Olá, amigos do programa Home Center, Classe Imóveis é o quadro da vez, diretamente da maior imobiliária desse estado, Social Imóveis. Quem nos atende hoje é o Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Martão. Muito trabalho? Graças a Deus. Então tá bom. Roberto, vamos lá para a primeira do dia. A primeira do dia é um sobrado, um condomínio Rio de Janeiro 3, né? Que fica ali na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Nova Porto Velho. Esse sobrado é um sobrado excelente. Ele contém três quartos, na realidade três suítes, sendo uma master com close e hidromassagem. Tem também sacada numa das suítes, sala para dois ambientes, copa, cozinha, área de serviço, varanda, uma garagem coberta e é um condomínio com uma área de lazer completa. Tem piscina adulto, piscina criança, tem churrasqueira lá também. Esse conjunto de condomínio Rio de Janeiro 1, 2, 3 e 4 foi construído pela TSC, do meu amigo Dirceu. Você vai falar o valor? Não, com certeza. Aqui nós falamos o valor porque não temos problema. Trabalhamos com valor de mercado, né? Então, hoje, esse sobrado está por R$ 650 mil e financia. Lá existe uma área construída mais ou menos de 250 metros quadrados. Dentro de um condomínio fechado, um sobrado com três suítes, sendo uma master, não está quase. Vamos lá. Segunda do dia. Segunda do dia é uma casa ali na rua Luiz de Camões, no bairro Apunian. Apunian. Exatamente. Ali, depois da Guaporé, né? Essa rua Luiz de Camões, ela fica paralela ali. Passou a Guaporé, ela é a primeira rua paralela a imigrantes. Certo. Como é que é constituída essa casa ali? Essa casa é uma casa, assim, é uma excelente casa. Ela tem dois quartos, sendo uma suíte, sala de jantar e estar. Tem uma cozinha, um banheiro social, edícula com um quarto também ali atrás. Uma área de lazer com churrasqueira, uma pia lá também com balcão e um sistema de segurança de monitorado, né? Por tudo isso, Roberto, essa ótima localização, qual que é o tamanho da área construída? Olha, a área construída lá, ela tem 160 metros quadrados de área construída. No terreno de 275 metros, um terreno de 11 por 25. O valor dessa casa? O valor da casa, apenas 220 mil reais, está apta a financiar. Terceiro e último dia, Roberto. Olha, é uma casa ali na rua Glauber Rocha, fica ali no Alphaville. Para ser mais exato, fica no bairro Rio Madeira, é porque o pessoal lá conhece mais como Alphaville, conjunto Alphaville. Próximo da direcional. Próximo ali da direcional, você indo pela Imigrantes, depois que passa a Rio Madeira, aí ele é paralela a Imigrantes do lado esquerdo. Como é que é essa casa? Olha, essa casa é uma casa muito boa. Ela está, ela tem lá, são três quartos, uma suíte, sala para dois ambientes. Ela tem uma edícula atrás com um quarto, lavanderia, tem um poço semi-artesiano também, que você não vai ter problema de água, você não vai ter gasto de água. Cerca elétrica, um portão eletrônico. Existe uma garagem lá para quatro carros, você consegue colocar quatro carros. E lá também a casa, ela vai ter um armário embutido na suíte, tem um armário também na sala, e são quatro ar-condicionados, que vão ficar lá também, que já tem na casa. É, vai ficar na casa. Nos três quartos e na sala também. Essa casa é uma excelente casa. Ela tem quantos metros de área construída? Olha, de área construída, ela tem quase 250 metros de área construída. Muito grande, hein? É, e o terreno também é um terreno muito bom, é um terreno de 11 por 35,5, dá quase 460 metros de área do terreno. Além da construção ser muito grande, ainda você tem um espaço muito grande, é para construir mais alguma coisinha. Documentada, pode ser financiada? Documentada, pode ser financiada. Você vai falar o valor? Também, podemos falar também. Ela está a 350 mil, essa casa, né? É uma casa também que se negocia também a questão do preço, essa casa. www.socialimóveis.com.br Todos esses imóveis que falamos aqui, e muito mais para você também, existe lá. Dá uma olhada no site. Que temos outras opções também, em outros bairros, praticamente em quase todos os bairros aqui de Porto Velho, nós temos casa para vender. Se você que está procurando uma casa para comprar, é impossível você não encontrar aqui na social. Qual que é o telefone daqui? 21-814444 21-814444 Quero falar com o Roberto, seu telefone, Roberto. 92-30-0503 92-30-0503 Obrigado, Martão. Grande abraço, boa semana. Gente, esse foi o Classe Imóveis diretamente da maior imobiliária desse estado, a Social Imóveis.